Vamos lá começar a Vuelta 2022. Eu pensei, vamos com o João? Não, já temos muitas séries com o João no canal. Vamos com a Móvisap e vamos com o Henrique Massa e tentamos lutar pela camisola da montanha com o Ruben? Também não. Então o que é que eu decidi fazer? Rango? Não. Não é isso? E supostamente eu partei sete ciclistas, mas infelizmente o Ivo já não vai, sete ciclistas. Mas a equipa que eu escolhi fazer é a Ineos Grenadiers. A Ineos que veio aqui com o Geron Thomas, com o Bernal, podemos renascer completamente o Bernal. Temos o Arons, mano. Temos aqui uma grande equipa e eu acho que era muito bom tentarmos ganhar aqui uma última grande volta com o Thomas. A última possibilidade que ele vai ter, provavelmente na carreira. E vocês podem ver, ah, isto não é a etapa de Barcelona à Barcelona. Claro que não. Isto foi o tour que eu criei. Eu criei o mais parecido com a Vuelta. Pá, há muitos que não têm assim tanto a ver, mas a Start List é igual. As etapas são mais ou menos parecidas, por isso vai dar para termos aqui uma noção de quem vai ganhar a Vuelta. Vamos lá fazer aqui o Contra Relógia de Equipas. Temos aqui vários ciclistas com a seta para cima, incluindo o Pipugun ou o Geron Thomas ou o Aronsman. Logo, os que se safam melhor em Contra Relógia. Isto é longo, temos que ter cuidado para ver se o Bernal não perde tempo. Ele também... Vamos partir com três líderes. Não há uma off-star, tem tudo para correr mal, mas vamos mesmo inventar. Em termos de tática no Contra Relógia, já sabem. Queremos chegar com... Temos que chegar com quatro, quanto ao quarto ciclista. Vamos fazer tipo um minuto e meio com o Thomas sentar a dar ao máximo e com os principais a geral. Depois tipo o Gun ou o Castro Verri e isso fazem uns três minutos a dar ao máximo. E o que é que eu ia dizer mais? Na vida real, conta ao quinto ciclista, não vai ser ao quarto. Ah, fogo, já fiz tempo a mais com o Thomas. O próprio Gun não compensa. Bora, bora, bora. Já vi aqui que isto não vai ter muitas curvas. Ah, é que sabe. Fizemos tipo três minutos de Contra Relógia, nem dá para ver. Não comecei já a ficar para trás, faz favor. Faz favor. Ai, God. É difícil de seguir o Gun, eu sei, mas não fiquem para trás. Já está a partir ali atrás, meu Deus. Se alguém está a vermelhar à toa. E já fica um para trás de vez. Ai, 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 ai. Ai, o Bernal já está assim. Já está tudo a ficar para trás. Já o Gana, está ali um boi para trás e nós estamos aqui com o Bernal a tentar recuperar um bocado de energia. Vamos. Já vimos que o Gana não pode ir na frente, senão mata tudo. Vamos mais com o Castro Verri. O que eu quero é que o outro entre, está ali para trás. O que vamos ver é se não caímos aqui em algum momento. Bem jogado. Está bom mesmo a ficar para trás. Pô. Ainda nem o primeiro ponto passámos, isto já está assim. É que depois temos que abrandar e assim vai nos estragar o Contra Relógia. Eu nem faço ainda nem é quem é. Se for o Thomas, já nos estragam a geral. Se não for também. Eu acho mesmo que o Thomas está a ficar para trás. Não estou a ver aqui, pelo menos ao pé. Ai, God. Quer dizer, agora está aí tudo a ficar para trás quase. Ai, 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 ai. Tenho de entrar aqui a abrir. Ah, o Thomas está aqui, ok. Agora lá, segundo ponto intermédio, estamos a perder o objetivo por causa do jogo. A culpa não é a minha. Temos que começar muito mal a volta. Ah, mesmo assim estamos com o segundo tempo. Ora. Vou tentar acelerar agora até o final. Vamos lá ver se o Bernal e isso não ficam para trás, que a energia vermelha deles também não dá para nada. Mas nós estamos a fazer as curvas, mas dá bem. Por isso é que eles acham que perdem espaço e depois têm que fechar e ficam sem vermelha. Ah, agora é ir puxar com o Gana até o final. Quem conseguir que vá na roda. Não há muito que eu possa fazer. Agora faltam dois quilómetros para o final. Fazer esta curva bem. Isso, bem jogado. Bora, 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 bora. E aí, como é que eu estou a perder espaço? Estou a 110 com o Gana. Vamos. Ah, mas vamos fazer pior que o objetivo. Isso já é óbvio. Ainda por cima tudo a partir aqui atrás. My God. A saída toda assim. Nem vou abrandar. Vamos. Bora, 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 bora. Se pinta, Gana. Pior que o objetivo. Isso já sabia. Vamos ver é quanto tempo é que perdemos hoje. Ainda não passou o quarto. Ok. Vamos perder o E. Só para vocês verem. Este foi o terceiro. O quarto estava ali atrás ainda. Será o Castro VR e o resto não sei. Acabou por ganhar o AS. Será que é o João, o primeiro líder? E é mesmo. João Almeida, primeiro líder da volta. Nem sabe como. Sabe sim, claro. Deve ter levado a equipa a todas as costas. Chegaram todas as equipas com todos os elementos. Nós perdemos. Ficámos em 33º como melhor ciclista. Fomos tipo 6ª equipa. Talvez 5ª. Mas sim, ficar atrás da educação de força é muito amado. Foram alguns segundos perdidos. Mas nada que não seja impossível. Mas nada que seja impossível. Mas não é nada que seja impossível de recuperar estes 48 segundos. O que ficou para trás logo foi o Him Haidu. Sendo assim, na etapa da manhã vamos ter que fazer as diferenças. Já vai ser uma etapa mais ou menos dura. Provavelmente vai chegar ao sprint e nós não temos ninguém para o sprint. Vamos ver o que é que acontece. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau. Obrigado.